Fala meu time, canal WB em Campo para mais um vídeo e hoje a gente vai falar do Santos. O Santos está de volta à final do Campeonato Paulista em 2024, lugar esse que o Santos não estava desde 2016. O Santos, que na minha geração de adolescente, chegava à final do Campeonato Paulista todo ano, está desde 2016 sem jogar e volta nesse ano. O Santos apanhou, o Santos sofreu, o Rueda fez o que fez com o Santos, mas ele está de volta em um trabalho fantástico de três meses do Peixão em 2024. Tem muita coisa para a gente falar desse Santos na noite de hoje, mas do Campeonato como um todo e a gente vai fazer esse vídeo aqui para trocar uma ideia 100% focada no Santos, beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo por aqui. Cara, uma das principais coisas que a gente tem que destacar do Santos, claro, é a janela, é o trabalho, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Eu queria falar da torcida do Santos. Eu não sou santista. Já falei várias vezes, vocês sabem qual é o time que eu torço, eu não sou santista. Então, eu estou tranquilo para falar sobre isso, tenho coração, sem descontar com o coração aqui. A que a torcida do Santos fez nesse Campeonato Paulista foi muito maneiro. Eu acompanhei de perto e o Santos lotou a Vila várias vezes nessa competição. O Santos lotou o Morumbi, botou 50 mil torcedores no Morumbi. O Santos botou 45 mil torcedores na Nelquimicarena ontem. O Santos empurrou um time que estava magoado, machucado, debilitado para frente para conseguir dar a volta por cima. Porque deu para perceber naquela pouca mudança rápida, ali em 10, 15 dias, que o Santos do Rueda tinha acabado. Que o Santos do Rueda tinha ficado no passado e agora era o Santos do Carilli. Era o Santos dos novos jogadores. Era um Santos completamente diferente. De jogadores que escolheram o Santos. O Juliano escolheu o Santos. O Gil escolheu o Santos. E vários outros caras escolheram o Santos. Poderiam ter contratos de Série A do Campeonato Brasileiro, mas escolheram o Santos. E vou falar, sendo bem sincero, escolher o Santos numa Série B é escolher o problema. Porque a gente sabe a pressão que o Santos vai ter em 2024 de subir e subir como campeão. Essa é a pressão do Santos. Santos que nunca tinha caído vai jogar uma Série B e essa é a pressão do Santos. Ter escolhido o Santos em 2024 não é aquele clichê de falar Ah, vou para a Série B, vou ganhar um aninho ali, pá, e daqui a pouco eu volto para a Série A. É um problemaço, amigo. Jogar no Santos em 2024 é um problemaço. E os caras que foram para lá assumiram esse problema de frente, de cara. O próprio Carilli também assumiu esse problema de frente e de cara. Porque no final das contas, cara, você pegar uma camisa como essa e chegar no Campeonato Paulista que o Santos tinha brigado contra o rebaixamento ano após ano. Ano após ano o Santos brigou contra o rebaixamento sem se classificar para o mata-mata. Chegar lá e jogar e competir, ganhar do Corinthians, competir de igual para igual em vários momentos contra o Palmeiras, por exemplo. O Santos perdeu para o Palmeiras, mas o Santos competiu contra o Palmeiras. Então eu acho que assim, é um outro cenário. A coisa mudou muito rápido e o Santos está recuperando um pouco da autoestima. O que o Santos precisava em 2024 era voltar a acreditar em si. Em se olhar no espelho e falar, eu sou bonito. Eu sou bonito, cara. Eu tenho coisas bonitas. Eu tenho um corpo legal. Eu tenho... O meu cabelo é bonitinho. O meu olho é bonitinho. O meu nariz é legal. O que faltava para o Santos isso em 2024 era se olhar no espelho e ver, Cara, eu tenho coisas legais. Eu tenho uma torcida absurda. Eu tenho um puta goleiro. Eu tenho uma dupla de zaga que funciona. Eu tenho uma dupla de volantes tecnicamente fantástica para um cenário que o Santos vai disputar. João Schmidt e Pituca, para o cenário do Santos, ela é muito boa. Eu tenho um Juliano que além de uma liderança técnica, é uma liderança também de espírito para esse time. Eu tenho jogadores no ataque que querem se provar com uma grande camisa. Guilherme, Pedrinho, Furti e vários outros jogadores que fazem parte desse elenco também. Você tem um Otero que também entendeu rápido o que o Santos precisava. Cara, são só três meses. Não tem três meses do dia mais triste, do dia mais lamentável da história desse clube. E o Santos está lá, de novo, competindo num lugar que desde 2016, eu repito, ele não esteve. Cara, é muito maneiro. Vê o Santos de volta, disputando esses lugares. Vai jogar uma final, a gente não sabe contra quem, né? Eu estou gravando isso aqui antes de Palmeiras e Novo Horizontino. Eu acho que se for contra o Novo Horizontino, o Santos vem com uma capacidade bem grande de ser o favorito. Se for contra o Palmeiras, é óbvio que o Palmeiras é o favorito. Mas eu acho que o Santos vai competir. Independente, em dois jogos, eu acho que o Santos vai competir. E ano passado, o Santos não competia contra ninguém. Porém, o Santos, as vitórias do Santos foram em absolutos acasos ano passado. Por uma individualidade, por um erro do adversário, ou por uma questão mística, como foi aquele jogo contra o Grêmio. Esse ano, não. O Santos compete. Eu tenho críticas a esse time. Eu tenho críticas. Hoje, por exemplo, quando o Santos fez o 2x0, o Santos, pra mim, recuou demais. Abdicou de jogar. Apesar de conseguir fazer outro gol depois, mas o Santos, pra mim, abdicou de jogar e isso é um problema pro Santos. Mas a verdade é que, entendendo depois do gol do Eduardo Sacha, o Santos entendeu que precisaria voltar a competir. Voltar a pisar no campo do adversário e deu muito certo. Eu vou repetir. Eu não sou Santos. Eu não tenho nenhuma relação amorosa ou calorosa com o Santos. Mas eu tô muito feliz, cara, de ver uma grande camisa como a do Santos recuperar o seu prestígio, nem que seja um pouquinho. Sei que tá muito longe de ser o prestígio que o Santos tem, porque o Santos é multicampeão nacional e internacional. Mas eu acho muito maneiro, cara, ver o Santos de volta recuperando seus grandes espaços, lotando grandes estádios. Porque o Santos merece e merece demais. E fica o recado pro seu Rueda. O que ele fez com o Santos, cara, eu acho que nenhum presidente na história do futebol brasileiro tenha feito. Eu tenho dúvidas se ele é o pior, vai. Mas eu acho que ele vai brigar pelo pior. Ele, com certeza, tá no hall dos cinco piores presidentes da história do futebol brasileiro. Porque pegar um time na final da Libertadores e entregar na Série B um time que nunca tinha caído, um time que vende jogadores atrás de jogadores, que faz dinheiro atrás de dinheiro. Porque o Santos tem a água lá do Santos que toda vez sai um jogador novo do Santos. E mesmo assim, esse time vendeu... Ih, continuou vendendo, tá? E continuou vendendo. Esse time foi parar na Série B. E em três meses voltou a ser competitivo como nunca foi nos três anos no comando do Rueda. Que loucura, mano. Que loucura. Mas parabéns ao Santos. Vamos ver o que vai ser dessa final aí do Campeonato Paulista. Valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, bota aí nos comentários. Você acha que o Santos é favorito para a final? Você acha que o Santos vai ganhar a final do Campeonato Paulista ou não? Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo. Valeu. Tchau. Tchau.